Tá na hora de saber se hoje é seu dia de sorte, né? Então confira a sua aposta até o fim. As bolas estão posicionadas, vamos ao sorteio então. Valendo! Globo de número 2 carregado, 31 bolas, vamos ao sorteio de 7 dezenas do dia de sorte. O globo tá girando para o sorteio da primeira dezena. Globo girando, a sorte tá girando junto. Anote aí os números. Caiu a bola preta número 27. Primeiro número sorteado, bola preta número 27. Dia de sorte, prêmio estimado em mais de 200 mil reais essa noite. Globo girando, vamos ao sorteio da segunda dezena. Caiu a bola branca número 30. Bola branca número 30. É a segunda dezena sorteada nesse concurso de número 256 do dia de sorte. O globo tá girando, vamos ao sorteio da terceira dezena. Caiu a bola amarela número 12. Amarela número 12. Pode ser seu número da sorte. Vai conferindo aí. Chama seu número que ele pode vir. Acredite. O globo girando, vamos lá ao sorteio. Mais uma dezena. Saiu a bola branca, vermelha. Desculpe, bola vermelha número 01. Vermelha número 01. Quarta dezena sorteada. São sete. Faltam três números para você confirmar a sua sorte dessa noite. Globo girando. Sorteando mais uma bola. Bola vermelha número 31. Vermelha número 31. Faltam apenas duas dezenas. Podem ser seus números da sorte. O prêmio estimado é mais de... É 200 mil reais. Globo girando. Sorteando a penúltima bola. Caiu a bola azul número 05. Bola azul número 05. Sexta dezena sorteada essa noite. Vamos à sétima e última dezena do dia de sorte. Concurso 256 dessa noite. Selecionada a última bola foi a bola rosa número 16. Bola rosa número 16. Sétimo número sorteado na dia de sorte dessa noite. Vamos agora à confirmação dos números sorteados. 27, 30, 12, 01, 31, 05 e 16. Senhores, confirmo os números sorteados, senhores auditores populares? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Ok, números confirmados pelos nossos auditores populares. Então está validado o sorteio das sete dezenas do dia de sorte. Então vamos agora para o globo número 3, o cujo suporte já está abastecido para que seja realizado o mês da sorte. Bolas posicionadas, valendo. O globo de número 3 sorteará apenas uma bola que representará o mês da sorte. São 12 bolas. Desde essas 12, uma será sorteada e representará o mês do mês da sorte. Vai torcendo aí que pode ser o seu número da sorte. Caiu a bola amarela número 12. Bola amarela número 12 representa o mês de dezembro. Então, os senhores confirmam, senhores auditores populares, que a bola sorteada de número 12 representa o mês de dezembro, no mês da sorte? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Número sorteado confirmado pelos nossos auditores populares. Então está validado e encerrado o sorteio de número 256 do dia de sorte dessa noite. E aí, será que hoje foi o seu dia da sorte? Então fique atento ao site da Caixa, que dentro em pouco você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio ficou acumulado.